Aí o Rojas, cruzamento na área, olha o gol, defendeu o Galhese! Moura na primeira vez contra o Galhese. Mais uma vez, a cabeçada do Moura, queima a roupa, era pra abrir o placar. Faltou força, disse o Mário Sérgio. Logo o tronco pra trás, cabeça no momento, do outro lado do posto. O cara que manda lá pra frente, a sobra é do Santos. O Uruguai levanta a cabeça, cruzamento pro Teo, domina, faz Teo, ele furou, voltou, olha o gol! Gol! Mercado é do River! Mais uma vez, jogada do Santos, cruzada na área. Teo Gutierrez fez quase tudo certo, a condição dele era legal. Dominou, limpou e furou, o Mercado fuzilou. 1x0 pro River, por outro ângulo, reveja, placar aberto. Porque... Bola enfiada, a condição agora é legal, é pra caprichar. Moura defendeu o Galhese, 3x0 pro goleiro do Waurich contra o artilheiro do River. O debate tirando do goleiro no canto esquerdo é caixa, não tem jeito. Então, o Bonha tá dando chance pro azar. É um jogo que o River tá tomando conta totalmente, mas de repente, você sabe que futebol, nós já vimos acontecer várias vezes isso. Vem pisculite com a canhota. Coloca forte na segunda trave, sobe de cabeça, Mercado, Cranevi! Terfunis Mori no bolo de jogadores, boa defesa. O Galhese vai se destacando, hein? O Galhese, apesar da derrota parcial do Juan Auret, vai pegando até pensamento. Rorras, pelo alto, Rodrigo Moura dominou o Théo, rolou pro Santos e Santos, em cima do Galhese de novo. Rorras, pelo alto, Rodrigo Moura dominou o Théo, rolou pro Santos e Santos, em cima do Galhese de novo. O gol do Théo Gutiérrez não sai. Mercado domina no peito, sai de errada, Mercado bate pra área, agora Théo, girou pro gol, na trave de novo! Voltou o Mercado em cima do Galhese, é escanteio pro River! Só o River que guia, o outro time também tá escando. Copa Libertadores, duas seguidas, duas traves distintas na vida de Théo Gutiérrez. Quisa ser a segunda jogada, no capricho, centroavante domina, gira e bate na trave! Sábado, meio-dia, anote aí! Santos, bola, lançada, é pra ele, Théo faz, Théo, na trave! Não é possível! Na trave de novo! E veja o domínio, a bola no travessão do Théo Gutiérrez. E veja bem, e a dificuldade é grande, porque a bola me tira, domina na corrida. Colocar na área o Patico, qualquer bola agora é lucro, Patico do campo de defesa lança. Maidana perde de cabeça, bola sobra, olha o gol! Gol do Delgado! Gol do futebol! É do Rualdich! Jogo de uma bola só pro Rualdich empatar e colocar o River fora da zona de classificação. Empate que mantém o Rualdich!